Fala, galera! Beleza? Bem-vindo aí a mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, meu nome é Jefferson Alves e eu sou especialista em Power BI. No vídeo de hoje, eu vou mostrar como que a gente vai fazer aqui o indicador de meta totalmente customizado, utilizando somente recursos nativos do Power BI. E o visual que a gente vai aprender a construir é esse aqui. Prestem atenção no Toachip. Olhem só. Toachip é bem interessante, tá? Nós temos aqui o indicador, nós temos aqui o percentual da meta, nós temos aqui uma linha mostrando que daqui pra trás não bateu a meta, então fica vermelhinho, daqui pra frente bateu a meta, fica esse azul aqui puxado pra um verde. E olhem só, o indicador vai se movimentando, né? Tudo dinâmico, de acordo com a porcentagem da meta. E olhem só, e aí quando a meta ultrapassa um valor que a gente pré-determinar, olhem só, aparece esse símbolo aqui de estouro, ok? Olhem só, bem interessante, né? Isso aqui, pessoal, nós não vamos utilizar nenhum visual personalizado e não vamos utilizar também nenhuma linha de código, ok? É tudo apenas recursos nativos do Power BI com DAX, ok? E aí, se você já gostou da ideia dessa aula, galera, então se inscreva no canal, curte esse vídeo, compartilha aí nas suas redes sociais e também ative o sininho pra você ficar sabendo de primeira mão sempre que eu postar um vídeo aqui no canal, beleza? Sem muita enrolação, bora pra aula. E aí já estou aqui com uma página onde eu já tenho o visual pronto, porém eu vou ensinar do zero como chegar nesse resultado final. E aí, olhem só, nós vamos utilizar o gráfico de linha nativo, nós não vamos utilizar visuais personalizados, ok? E aí qual que vai ser a ideia? O gráfico de linha, ele tem o eixo horizontal e ele tem o eixo vertical. O eixo vertical é o Y e o horizontal é o X. E aí no eixo X, a gente vai construir essa régua aqui, aonde eu vou determinar o range, eu vou falar que vai começar no zero e finalizar no 150, ok? Então o primeiro passo é esse, a gente construir uma tabela auxiliar no nosso modelo, onde vão ter os valores sequenciais, que vão de zero a 150, ok? E aí esses valores sequenciais nós vamos inserir no eixo X. Já o marcador, a gente vai utilizar o eixo Y, então a gente vai setar o valor do eixo Y pra começar no zero e finalizar no 80. E aí eu quero que o marcador, ele fique mais ou menos nessa reta aqui, ok? Parece complicado, mas seguindo aqui todo o passo a passo, acredito que vocês vão entender tranquilamente aqui a linha de raciocínio, ok? Essa aqui é a lógica, vamos começar a colocar a mão na massa pra construir. Então primeiro, a gente vai vir aqui na guia de modelagem e nós vamos inserir aqui uma nova tabela. O nome dessa tabela, eu vou colocar assim, ó, TB, vou colocar assim, ó, valores. Como vai ser no e, esses valores vão ser aqueles sequenciais de 0 a 50 que a gente vai utilizar o eixo X, eu vou colocar assim, ó, horizontal, tá? abreviado, será igual. Aí eu vou utilizar qual função? A generate, olha só, generateSeries. E aí ela tem três argumentos. O valor inicial, é o zero. O valor final, 150, ok? Eu estou setando aqui que aquela minha régua, ela vai ter um valor, inicia no zero e termina no 150. Você pode customizar isso conforme a sua vontade. Pode começar no zero, finalizar no 100, no 120, aí fica o seu critério. E aí eu quero que esse, o incremento vai pulando de quanto em quanto? Eu quero de um em um, ok? Vou apertar Enter, vou finalizar a medida. Essa, foi criada uma nova tabela aqui no nosso modelo, olhem só. E aí, o que eu tenho aqui? Olhem só, a tabela, ela isolada, ok? E eu preciso que ela não tenha relacionamento com mais nenhuma tabela no nosso modelo. E aí se a gente vir aqui na guia de dados, percebam que foi construído uma coluna, né, com os valores sequenciais de 0 a 150 conforme a gente pré-determinou. E aí veio o nome da coluna com esse valor value. E aí eu vou trocar, vou falar que esse aqui vai ser a sequência. Vou colocar o nome de sequência, ok? Prontinho. Feito isso. Então, essa coluna vai ser responsável, né, para construir essa régua aqui, ok? Então, primeiro vamos fazer o seguinte. Botão direito, vou adicionar o visual. A princípio eu vou colocar o valor, eu vou colocar uma tabela. Daqui a pouquinho a gente já muda essa tabela para um gráfico de linha. E aí, o que eu vou fazer? Nessa tabela que a gente acabou de criar, olhem só, essa coluna sequência, eu vou arrastar ela aqui para dentro, ok? Então, ela veio, ela pegou aqueles valores lá e fez uma soma, né? Então, não é isso que eu quero. Então, com a coluna aqui, sequência, olhem só, botão direito, eu vou pedir para não resumir. Agora, nós já temos os valores, né, de 0 para 150. Ponto importante, galera. Nesse meu exemplo aqui, o marcador, ele está trazendo o quê? O valor da porcentagem da meta. Eu já tenho a porcentagem da meta em uma medida. A princípio, para facilitar aqui o tutorial, eu vou pegar essa medida e vou trazer aqui para essa coluna que a gente acabou de criar. Então, com a medida, né, de porcentagem da meta selecionada, eu vou arrastar ela para essa tabela que a gente acabou de criar, para não confundir, ok? E aí, o que eu vou fazer agora? A gente vai criar uma medida que vai ser esse marcador aqui, tá? Então, vamos lá. Dentro dessa tabela, eu vou criar uma nova medida. E aí, o nome dessa medida, eu vou colocar ela como marcador. Será igual. Aí, agora a gente vai trabalhar aqui com variáveis, tá? Então, a primeira variável, eu quero pegar o valor, tá? Dessa coluna sequência. E os valores de cada um aqui dos contextos, eu quero armazenar em uma variável. Então, vou fazer assim, ó. V, valor, sequência. É o nome da variável, ok? Não, sequência não. V, valor, contexto. Será igual. Aí, eu vou utilizar a função selectedValue. E aí, eu vou na tabela T, T, B, valores, horizontal, sequência. E aí, eu vou colocar um return e vou retornar essa variável. E aí, nessa variável, tem que ter os mesmos valores aqui na coluna sequência, tá? Então, cadê? Ah, tá. Eu criei, sem querer, uma nova coluna. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou controlar. Ctrl C, eu vou deletar, tá? Porque eu acabei criando aqui uma nova coluna. Então, eu vou excluir. Vou excluir. Excluir do modelo. E agora, sim, uma nova medida. E aí, eu vou colar. Pronto. E agora, essa medida, eu arrasto aqui, ó, pra dentro da nossa tabela. Então, olha o que ela me trouxe aqui, ó. Quando eu estou no contexto zero, ela trouxe o valor zero. No contexto um, o valor um, e assim sucessivamente, ok? Próximo passo. A gente vai ter que pegar o valor dessa meta e armazenar ela também em uma variável. Então, vamos fazer isso. Vamos criar uma outra variável. E eu vou colocar assim, ó, que vai ser a meta. Será igual. Aí, eu vou trazer a porcentagem da meta, ok? E aí, eu vou retornar com essa variável. Vamos ver o que nós temos aqui. Então, a princípio, veio o valor um. E aí, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, ao invés de dizer nenhuma casa decimal, vamos colocar duas casas decimais. Olha só, duas casas decimais. Então, vou selecionar um outro mês aqui. Talvez fique mais fácil pra explicar pra vocês. Prontinho. Olha só. Então, qual que foi o valor da nossa meta? Quarenta e seis vírgula cinquenta e cinquenta e três. E aí, olhem só o que ela trouxe aqui. Zero vírgula quarenta e sete. Então, ela arredondou aqui, ó, pra quarenta e sete por cento, ok? Porém, essa nossa variável da meta, ela está como um número decimal. E aí, detalhe, olhem só. Lembra que a gente acabou de criar uma coluna? Uma tabela com uma coluna? Que foi essa aqui, sequência? E aí, nós colocamos valores inteiros, ok? Nos testes que eu fiz, os valores inteiros ficaram melhores do que valores decimais. Então, se essa coluna, ela está com um valor inteiro, então a nossa variável, tá? Onde tem a porcentagem da meta, precisa ser um número inteiro. Então, a gente vai multiplicar por cem. Agora, o valor da meta aqui, ó, quarenta e seis vírgula cinquenta e três. Aqui, quarenta e seis vírgula cinquenta e três. Se eu selecionar, por exemplo, o outro mês, olhem só, sessenta e nove. E aqui, sessenta e nove. Perfeito. Porém, eu tenho que zerar esses valores aqui, ó, após a vírgula, ok? Eu preciso que fique zero, zero, tá bom? Então, eu preciso fazer o quê? Pegar somente a parte inteira, tá? Olhem só, somente a parte inteira, ou seja, antes da vírgula aqui da porcentagem da meta. E aí, é fácil, né? Basta a gente voltar na medida e nós vamos encapsular esse cálculo que nós fizemos com a função int. Ok? E aí, vou apertar enter. Percebam que agora, depois da vírgula, os valores ficarão zerados. Então, porcentagem da meta aqui, sessenta e nove. Retornou sessenta e nove. Se eu selecionar, por exemplo, janeiro, quarenta e seis, quarenta e seis. Está dinâmico, ok? Porém, como essa nossa tabela, ela não tem nenhuma... Ela não está ligada com mais nenhuma outra do nosso modelo, esse quarenta e seis repete para todo mundo. Então, o que eu vou fazer aqui? Nessa medida, a princípio, eu vou tirar as casas decimais. Vou colocar aqui zerado novamente. E aí, nós temos aqui, né? Esse valor aqui, quarenta e seis, que é a porcentagem da meta, repetindo para todo mundo. E aqui na sequência, nós temos valores que vão de zero a cento e cinquenta. Então, eu vou fazer um cheque. Eu só quero retornar esse valor aqui, da porcentagem da meta, aonde o valor da sequência for exatamente igual, né? Esse valor inteiro aqui da porcentagem da meta, ok? Aonde não for igual, a gente vai deixar em branco. Então, vamos voltar aqui na nossa medida. E aí, nós vamos ter que fazer um cheque, né? Então, a gente vai fazer var. E aí, esse aqui realmente vai ser o nosso marcador, tá? O marcador será igual. A princípio, eu vou utilizar a função if. E aí, qual vai ser o nosso teste lógico? Então, eu vou verificar, tá? Se essa variável, v é valor do contexto, ela é igual à meta, ok? Igual à variável v meta. Se for, eu quero... A princípio, eu vou trazer o texto igual. Se não, eu vou deixar em branco. Vamos ver o que é que isso aqui vai... Vou retornar essa variável que a gente acabou de criar. E aí, percebam que a porcentagem da meta aqui, ó, 46, ficou somente a linha 46. Se eu retornar aqui um outro mês, abril, olhem só, a meta foi 69, ficou somente a linha 69. Vai ficar mais fácil, vamos fazer o seguinte. Vou selecionar aqui em sequência, botão direito, eu quero mostrar os itens sem dados. Olhem só. Então, aonde os valores não são iguais ao número inteiro aqui da porcentagem da meta, fica em branco. Agora, onde é igual, por exemplo, nesse caso aqui, ó, 69, retornou o texto igual, ok? E isso aqui tá dinâmico. Por exemplo, se eu retornar janeiro, percebam que a porcentagem da meta aqui, ó, o número inteiro é 46. Aí, na linha 46 aqui, ó, retornou o texto igual, mas demais ficaram em branco, ok? Porém, esse nosso... Essa nossa medida aqui, essa nossa medida, marcador, ela vai ser o eixo Y do nosso gráfico de linhas. Então, eu não posso retornar um texto, eu preciso retornar um número. Então, qual que vai ser a configuração que eu vou utilizar no eixo Y do gráfico de linha? Ele vai começar no zero e vai finalizar no 80. Então, eu quero, tá, que a linha, que o marcador fique mais ou menos aqui, ó, na reta do valor 45, ok? Então, ao invés de retornar esse texto igual, eu vou retornar esse texto 45. 45 não, a princípio eu vou colocar aqui, ó, 40, ok? Daqui a pouquinho isso aqui vai ficar mais nítido pra vocês. Então, a princípio, nós já temos aqui o nosso visual, ok? A princípio é isso. Claro que aí a gente vai fazer aqui algumas perfumarias, ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos adicionar um visual de gráfico de linha, então, botão direito, adicionar um visual. O visual vai ser esse aqui, ó, gráfico de linha. E aí, a princípio, eu vou deixar ele mais ou menos aqui dessa maneira. E aí, olhem só, o gráfico de linha pede o eixo X e pede também o eixo Y. O eixo X vai ser o quê? Vai ser a sequência, ok? Então, eu pego a sequência e arrasto aqui pro eixo X. Agora, no eixo Y, percebam que a gente vai pegar a medida marcador e trazer ela pra cá. A princípio, ficou um pouquinho bagunçado, né? Então, vamos fazer o seguinte. Botão direito, vou criar aqui o formato. E a princípio, olhem só, o título do eixo X, eu preciso? Não, então vou apagar. Opa, CTRL Z, vai voltar. Botão direito, formato. O título do eixo X, eu não preciso, eu apago. O título do eixo X, eu não preciso. O título do eixo Y, também não, vou apagar, ok? Agora, o que eu quero fazer? Olhem só, essas linhas de grades aqui, eu não preciso delas, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui, em formato, olhem só, nesse pincel, mais opções, as linhas de grade, tanto da parte horizontal, eu vou desmarcar, quanto da vertical, também, eu vou desmarcar, ok? Agora, a nossa sequência, aquela coluna que a gente criou, ela vai dos valores do 0 até o 150. Então, eu vou setar esses valores aqui no eixo X. Então, vamos lá. Eixo X. Primeiro, ele precisa ser contínuo, isso aqui é importante, então, marquem o de vocês aí, contínuo. Faixa, o mínimo vai ser 0, olhem só, o mínimo aqui vai ser 0. Porém, está vendo que ele está finalizando aqui no 40? Eu vou falar que ele precisa finalizar no 150. Prontinho. Olhem só, do 0 ao 150. O eixo Y, olhem só, ele está começando no 30 e finalizando no 50. Eu quero setar isso aqui de forma diferente. Eu quero que o mínimo do eixo Y seja 0 e o máximo seja 80. E aí, aquele valor que a gente colocou no eixo Y, no marcador, ele ficou bem aqui nessa reta. Tá bom? A primeira parte é isso. A princípio, esse título aqui também eu não vou utilizar, então, eu vou desmarcar o título. A gente desmarca, nós não precisamos. No nosso exemplo, a gente tem essa linha aqui. Então, essa linha aqui eu vou chamar ela como régua. Então, a gente vai criar uma medida que vai retornar essa régua. Então, vamos lá. Primeiro, vamos imaginar o seguinte. Onde que a gente utilizou o marcador? Olhem só, o marcador a gente colocou para ele ficar aqui na altura do 40, tá? Aqui no eixo Y para ele ficar no 40. E aí, por que eu coloquei esse valor? Digamos que você queira que o marcador fique mais aqui acima. Aí você coloca, por exemplo, o valor 60. Ah, você quer o marcador um pouco lá para baixo. Coloca o valor 20, ok? Isso aqui é perfumaria. Porém, eu vou colocar aqui no valor 40. Agora, eu quero criar uma linha contínua. Ele vai aqui do 0 até o 150. Mais ou menos nessa altura aqui no valor 50. Então, vamos criar uma medida para isso. Botão direito, nova medida. Essa linha, eu vou falar que o nome dela é régua. E aí, régua será igual e eu vou colocar o valor de 50. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa medida aqui no nosso eixo Y. Olhem só. Coloquei aqui no eixo Y. E aí, percebam que a régua foi criada bem aqui, tá bom? E aí, vocês querem... Vocês já estão entendendo onde que eu quero chegar? Olhem só. Praticamente, o nosso visual já está pronto. Presta atenção aqui, esse marcador. A porcentagem da meta foi 46. Olhem só. Ele está aqui próximo do 50. Vou escolher aqui outros valores. Olhem só. Essa bolinha, ele vai ficar... Ela vai ficar se mexendo. Olhem só. Tá vendo? Esse marcador aqui, ele está andando. Olha que legal. Tá vendo? Agora, o que a gente precisa fazer é só perfumaria, né? Para a gente chegar nesse resultado final. E é isso que a gente vai fazer exatamente agora. E aí, o primeiro passo, né? A gente vai tirar essa legenda aqui porque não está na grega a nada. Então, eu vou selecionar esse pincel. Onde tem aqui a legenda, eu vou desmarcar. Ok? Agora, qual que vai ser o primeiro passo? Primeiro, né? Vamos personalizar aqui, ó, essa linha. Então, um gráfico selecionado. A gente vem aqui em formato. Nós vamos encontrar aqui linhas. E aí, percebam que a gente arrastou aqui algumas medidas para esse gráfico. Então, a gente precisa determinar qual que é a série que a gente vai trabalhar. Então, é a série marcador? Não. É a série régua, né? E aí, nessa série régua, olhem só, a largura do traço ao invés de três, eu vou colocar o máximo que dá aqui, que eu acho que é doze. Olhem só. Doze. Ok? E aí, qual que é a cor? Eu vou escolher uma cor aqui, ó, um outro tipo de cinza. Um cinza aqui puxado mais para o branco. Ok? Agora, eu vou selecionar o marcador. E aí, a largura do traço eu vou colocar como zero para não interferir aqui quando a gente for trabalhar, customizar o marcador. Tá bom? O marcador da medida marcador. Aí, show! Finalizamos aqui a parte da linha. Agora, o que a gente vai fazer? Em marcadores, nós vamos habilitar. E aí, qual que é a série que a gente vai trabalhar? É com a série marcador. Bom? E aí, vamos lá. Primeiro, qualquer forma, ao invés de aparecer essa bolinha aqui, eu quero que apareça, né, o triângulo. Então, eu vou trocar a bolinha para um triângulo. Percebam que já mudou. E aí, eu vou aumentar aqui o valor o máximo que der. Eu acho que o máximo é 20. Deixa eu ver se dá para aumentar mais. Não, o máximo é 20. Ok? A cor desse marcador aqui, eu vou colocar essa primeira cor aqui do meu tema, que é 95A9B8. 95A9B8. Prontinho. Agora, o que eu quero fazer? Olhem só. Tá vendo que no nosso, no original aqui, o marcador, ele vem aqui um pouco acima da linha, ok? Ele não fica totalmente aqui embaixo da linha. Então, eu quero subir esse marcador um pouco. O que a gente tem que fazer? Basta a gente vir na medida e esse valor aqui, ó, 40, a gente aumentar. Por quê? Olhem só. O nosso eixo Y, ele vai de 0 a 80. O 40, ele está nessa linha aqui. Então, se eu quero subir, né, o marcador um pouco, eu aumento esse valor. Por exemplo, aqui, ó, 45. Então, perfeito. Já apareceu aqui. Só que aconteceu algo que eu não queria, né? Olhem só. O marcador, ele veio aqui, ó, atrás da régua. Então, vamos modificar isso, né? Eu quero que o marcador, ele fique na frente. Então, nessa opção, basta a gente colocar aqui, ó, o marcador, aqui onde está o eixo Y, o marcador abaixo da régua, ok? Com isso, ele já fica acima na visualização. Perfeito. Agora, o que a gente precisa fazer? Habilitar o rótulo de dados aqui abaixo do marcador para a gente trazer, né, a porcentagem da meta. Então, com o gráfico selecionado, vamos aqui nas opções. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero habilitar o rótulo de dados. Então, aqui em rótulo de dados, olhem só, a gente vai habilitar. Porém, apareceu o rótulo, né, para todo mundo. Olhem só, apareceu o rótulo da régua, que é aquele valor 50, e aqui o rótulo do marcador, 45, apareceu também. Eu só quero deixar o rótulo do marcador, os demais eu quero apagar. Então, em rótulo de dados, a gente vai vir e vai, né, configurar série por série. Então, a série régua, eu não quero o marcador. Olhem só, sumiu. Já na série marcador, agora sim, né, eu quero fazer aí algumas modificações. Então, primeiro, vai ser o valor. Eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, o valor tamanho 30. A cor vai ser a mesma do marcador, essa cor primeira do nosso tema. A fonte vai ser a Segoiwi Semibold. Ele apareceu em cima aqui. Eu quero que ele venha para baixo. Então, aqui, em posições, em posição, a gente vai colocar sobre. Se você quiser deixar acima, deixa acima, ok? E aí, se você quiser deixar no automático, de acordo com o jeito que você posicionar o visual na tela, o Power BI que vai determinar se a melhor posição é acima ou abaixo, ok? No meu caso, eu vou deixar embaixo. Show de bola. Aí você vai falar, legal, Jefferson, só que a meta foi, né, 49,9, arredondando 50%. E aqui está aparecendo 45. Para qualquer um dos meses que a gente for fazer, olhem só, vai aparecer esse valor 45. E o porquê? Porque foi o valor que a gente setou aqui no marcador, olhem só, 45. Bom, e aí, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar, né, um dos recursos que a Microsoft disponibilizou a partir de abril de 2023, que são os formatos dinâmicos. Onde a medida, ela vai continuar com o valor 45, porém, o que vai aparecer aqui, ficar visível, vai ser um outro valor, um outro texto que a gente pré-determinar, ok? Então, para a gente conseguir chegar, utilizar os formatos dinâmicos, eu preciso, tá, que o seu Power BI Desktop, ele esteja atualizado, pelo menos, com a versão de abril de 2023 para frente, e você precisa fazer as configurações que eu fiz nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card. Ok? E aí, falado isso, agora, né, vamos lá. Primeiro, qual que é a medida que a gente quer trocar o formato? É a medida marcador. Então, a gente vai selecionar ela. Aqui, em formatos, nós vamos colocar o formato dinâmico, ok? E agora, com esse formato dinâmico, olhem só, aqui apareceu esse zero na barra de fórmula, eu vou colocar o meu nome, olhem só, vou colocar Jeff. Olha o que aconteceu aqui, galera, sensacional, tá? Nós temos aqui o texto Jeff, porém, olhem só, aqui é apenas o formato que vai aparecer, mas a medida, ela continua sendo o valor 45, ok? Então, a Microsoft, ela separou, tá? Uma coisa é a medida, continua sendo a mesma, agora, o valor que aparecer, a gente pode, né, modificar, pode colocar qualquer coisa que a gente quiser, utilizando o DATS. Então, vamos fazer isso. Qual que é o valor que eu quero que apareça? Não quero que apareça meu nome aqui, né, Jeff? Quero que apareça a porcentagem da meta. Então, prestem atenção, aqui temos a medida, ok? Aí na setinha aqui pra baixo, você muda para o formato. Primeiro, eu quero trazer a medida porcentagem da meta. Então, eu vou criar uma variável, v porcentagem, será igual à medida porcentagem da meta. Se eu colocar aqui o return e colocar essa variável, olhem só, deu erro, porque a porcentagem da meta, ela é um número. E pra trabalhar com números aqui no formato dinâmico, a gente tem um acete. a gente tem que concatenar com quatro aspas, tanto no início quanto no final. Então, olhem só, quatro aspas, uma, duas, três, quatro. E pra concatenar, o e-comercial. E aí, e-comercial, mais quatro aspas, um, dois, três, quatro. Agora sim, olhem só, a gente já retornou o valor da porcentagem da meta. Porém, apareceu no valor decimal, mas não é isso que eu quero. Eu quero que apareça no formato de porcentagem, dessa maneira aqui, símbolo de porcentagem, sem casas decimais. Então, o que eu vou fazer aqui? Alt Shift, se eu tinha pra baixo, pra duplicar essa linha. E aí, a gente vai criar uma outra variável, vai ser a v porcentagem formatada. Tocou a minúscula, né, pra manter aqui o padrão. Formatada. Será igual, vamos utilizar a função format. Função format, ela tem dois argumentos, o valor, e como que eu quero formatar? O valor, né, vai ser a variável v porcentagem, que a gente criou ali em cima. E aí, como que eu quero formatar? Eu quero que apareça um símbolo de porcentagem sem casas decimais. Então, entre aspas, a gente vai colocar o valor zero por cento. Ok? Olha só. Vou modificar aqui. Claro que agora eu preciso retornar essa variável ao invés da anterior. Olha só. 83 por cento. Jefferson, eu quero casas decimais. Basta você colocar ponto, e aí, quantas casas decimais você quiser, você representa com zero. Por exemplo, eu quero duas casas decimais, ponto zero, zero. Agora vai aparecer 82,85. Uma casa decimal, ponto zero. Como eu não quero nenhuma casa decimal, só coloco zero por cento. Ok? Então, bem interessante. Olha só. Agora, a gente tem o nosso marcador. ele praticamente já finalizou. Só que aí, a gente vai agora um pouco além. Ok? A gente vai colocar essa linha aqui da meta. A gente vai selecionar, por exemplo, deixa eu selecionar o mês aqui, de outubro. Olha só. Quando o valor ultrapassa cento e cinquenta, então vai aparecer esse símbolo aqui do estouro. Ok? Então, a gente agora vai fazer uns frufrus aí que vai deixar o seu visual nota 11 aí, nota impecável. Ok? Primeiro, deixa eu fazer o seguinte. Falei só. Vamos prestar atenção que o nosso eixo, ele está começando aqui no zero e finalizando no cento e cinquenta. Porém, falei só, eu vou comentar a nossa medida porcentagem da meta com dois hífens e agora eu vou começar a colocar a porcentagem da meta de forma fixa para a gente ir customizando, né, e consertando aqui alguns probleminhas que a gente tem no visual. Então, vamos imaginar que a nossa meta ela foi cento e cinquenta e um por cento. Então, um ponto cinquenta e um. Olha o que vai acontecer. Primeiro, o nosso visual ele sumiu aqui. Mas daqui a pouco a gente, pera aí, vamos fazer outra coisinha aqui. Primeiro, vamos colocar a meta como cento e cinquenta, um ponto cinco. Ok? Olha o que aconteceu aqui. Cortou, está vendo, uma parte aqui do marcador. É isso que eu quero? Não. Eu quero que apareça o marcador inteiro. Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai vir no eixo X e aqui no eixo X, além só, a gente falou que o máximo dele é o cento e cinquenta. Porém, a gente quer um espaço extra aqui. Então, no final do eixo X aqui, o que a gente pode fazer? Colocar o valor de cento e sessenta. Agora, nós temos essa área de respiro aqui. A gente fez isso desse lado direito. Agora, vamos imaginar que a nossa meta foi zero por cento. Então, ela vai comer um pouquinho aqui também no marcador. Então, se a gente colocou um valor de dez sobrando aqui, a gente pode colocar um valor de dez sobrando aqui no mínimo também. E aí, nós vamos colocar, ao invés de zero, vai colocar o valor de menos dez. Ok? Agora, nós temos essa área aqui, de respiro, tanto de um lado quanto do outro. Ok? Show! Já corrigimos isso. Agora, outra coisa que a gente precisa corrigir, a nossa porcentagem da meta. Ok? Digamos que a nossa porcentagem da meta foi cento e cinquenta e cinco por cento. Um ponto cinco cinco. Olha o que vai acontecer. O nosso marcador, ele ainda está aqui. Porém, a área visível dele é somente valores que vão de zero a cento e cinquenta. Qualquer valor que estiver anterior ou após isso, não vai aparecer. Então, a gente precisa, né, setar o nosso marcador, falando que independente da porcentagem da meta, sempre o valor final vai ter que ser cento e cinquenta por cento para ele travar aqui. Para travar somente o marcador, tá? Porém, o valor que vai aparecer continuar sendo o da porcentagem da meta original. Ok? Então, vamos lá. Vou vir aqui no marcador e aí a gente precisa fazer um ajuste bem aqui. Por quê? Ele está pegando valores acima de cento e cinquenta. Que nem nesse caso aqui, a porcentagem da meta ficou cento e cinquenta e cinco por cento. Então, cento e cinquenta e cinco, né, ficou fora desse range aqui, que vai de zero a cento e cinquenta. Então, o marcador parou mais ou menos aqui. Então, ele saiu da área visível e aí não vai aparecer. A gente precisa tratar isso agora. Então, a gente vai criar uma, na medida marcador, ok? A gente vai criar uma variável que eu vou chamar de vmeta ajustada será igual. Aí a gente vai utilizar a função switch para fazer algumas condicionais. Na expressão, nós vamos colocar true e aí nós vamos fazer, opa, true, e aí nós vamos fazer os cheques, ok? Então, se a variável vmeta for maior que cento e cinquenta, eu quero que retorne o valor de cento e cinquenta, ok? Para ela ficar ali na área visível do range. Então, vamos imaginar o seguinte, a área visível do range começa aqui, no zero, finaliza no cento e cinquenta. Imagine que a nossa meta foi cento e oitenta. Então, ela ia ficar mais ou menos aqui, Ia sair da área visível. Só que aí, ao invés de retornar cento e oitenta, a gente vai travar para retornar cento e cinquenta, ok? E aí nós vamos fazer o mesmo ali do outro lado, né? Então, se a meta for menor que zero, ao invés de retornar o valor negativo, a gente vai travar no zero para ele continuar dentro da área visível. Agora, se não for nem maior que cento e cinquenta e nem menor que zero, vai ficar nesse range que a gente pré-determinou, de zero a cento e cinquenta. Então, retorne o próprio valor da meta. Ok? Agora, essa meta ajustada, a gente vai trazer bem aqui, e aí, vamos apertar Enter. Agora, olhem só, ao invés da meta, do marcador, ele sair da área visível, ele sempre vai ficar travado aqui no cento e cinquenta quando a meta for superior a cento e cinquenta. Porém, o valor da porcentagem, continua trazendo o valor original, ok? Show! a gente pode testar, Olhem só, vamos chegar aqui na porcentagem da meta, digamos que a meta foi dez por cento, zero ponto um, ele vai aparecer. Olhem só, digamos que a meta foi cem por cento, valor um, ele continua. Digamos que a meta foi duzentos por cento, valor dois. Olhem só, a porcentagem continua, porém o marcador, ao invés de sair na área visível, ele retorna bem aqui, no ponto cento e cinquenta. Ok? Então, já conseguimos corrigir isso aí. O que a gente precisa corrigir é o seguinte, olhem só, quando a gente tem valores que vão desde o zero a gente ganhar ali a nota onze. Olhem só, o nosso aqui original. Quando a meta, até cento e cinquenta por cento, beleza, o marcador fica aqui. Só que agora, digamos que a meta foi cento e oitenta por cento, ou seja, acima de cento e cinquenta. Olha o que a gente tem aqui. Teve esse estouro, olhem só, aí aparece esse emoji. Ok? E aí, é isso que a gente vai fazer exatamente agora, galera. Então, vai ser bem simples, tá? A gente vai pegar a medida marcador, olhem só, a medida marcador, eu vou copiar ela, ctrl A, ctrl C, e aí eu vou colar, vou criar aqui, ó, uma outra medida e vou colar, porém, eu vou colocar o nome dela como, régua não, né, vou colocar ela como estouro, esse é o nosso estouro, ok? A princípio, o valor do contexto a gente precisa, o valor da meta a gente precisa, porém, essa meta, não, essa meta ajustada a gente não vai precisar, ok? Agora, esse valor do marcador a gente precisa, ok? Porém, olhem só, nesse marcador, ela está retornando a meta ajustada, é a variável que a gente já não tem mais aqui. Então, a princípio, eu vou retornar essa meta bem aqui, tá? Só que agora, eu quero retornar o valor 60, vou apertar Enter, por que eu retornei o valor 60? Porque o nosso marcador, a gente setou ele aqui no valor 45, esse estouro aqui, ó, tá vendo? Ele vai ficar um pouco acima, então eu coloquei aqui, ó, na reta do valor 60, tá bom? Agora, o que a gente pode fazer? Primeiro, vou vir aqui na porcentagem da meta, eu vou colocar o valor de 100%, né, que é o valor 1, então 100%. E agora, essa medida estouro, eu vou trazer ela aqui pra dentro do nosso visual, então aqui no eixo Y, olhem só, no eixo Y, pego essa medida estouro e vou trazer ela pra cá. Então, olha o que aconteceu aqui, tá vendo? Apareceu esse marcador aqui vermelhinho com o valor 60, que foi o que a gente pré-determinou aqui, ok? Porém, né, não, a princípio, é isso que a gente quer, só que eu quero fazer aí algumas perfumarias, né, não quero que apareça dessa maneira aqui, ó, não quero que apareça nem o valor 60, eu não quero que apareça nem essa bolinha, tá? Eu quero que no lugar desses dois aqui, ó, apareça aquele foguinho e aí essa configuração que a gente vai fazer exatamente agora. Então, vamos lá. Primeiro, né, vamos, ao invés de aparecer esse valor aqui, 60, vamos trocar ele pelo foguinho, então a gente vem aqui no Google, ok? E aí eu já digitei isso aqui, ó, emoji estouro, e aí caiu nesse primeiro site aqui, ok? Inclusive eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo. Passa você selecionar esse site, olha só, vou selecionar esse site, e aí está aqui esse emoji, aí eu vou clicar aqui pra copiar, copiei, agora eu volto para o Power BI, e aí nessa medida aqui, estouro, nós vamos utilizar o formato dinâmico também, por quê? O valor da medida vai ser o 60, porém o que vai aparecer ali é aquele emoji do foguinho. Então, com essa medida selecionada, a gente muda aqui, ao invés de número inteiro, pra dinâmico. E aqui onde está o zero, a gente vai colocar, vai colar o foguinho, não é só? Opa, esqueci aqui de colar. Colei o foguinho, vou apertar Enter, olha só, já temos o foguinho aqui, ok? Ele bem tímido, mas ele está aí. Agora vamos continuar fazendo as configurações. Agora a gente vem aqui nas opções. Primeiro, o que a gente quer modificar? Primeiro, eu não quero esse marcador vermelho aqui, então vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai vir aqui nas linhas, importante isso aqui, na linha, a gente vai selecionar a série estouro, e a linha está largura, a gente tem que zerar, ok? Zera, pra não ter problema ali quando você for configurar o marcador, ok? Zero. Show. Agora, a gente vai modificar, eu não quero esse marcador aqui com uma bolinha. Então, qual que é a série que eu quero modificar? A série estouro. Ao invés de uma bolinha, eu vou colocar esse tracinho aqui, e aí eu vou colocar ele no menor tamanho possível, que é 1, praticamente ele fica invisível. Show. Agora, esse nosso foguinho aqui, ele é o quê? Ele está aparecendo naquele valor do 60, então ele é o nosso rótulo de dados. Então, no rótulo de dados da série estouro, olha o que eu vou fazer, o tamanho da fonte eu vou aumentar, ok? Aumentei aqui, vou aumentar. Só que a posição dele, eu sempre vou deixar ele aqui, a princípio, deixa eu ver, abaixo, não, vou colocar ele acima. E aí eu vou colocar no tamanho 35. Ok? 35 aqui ficou legal. Porém, olha só, o estouro, ele está bem aqui em cima, então eu quero descer para que ele fique aqui, bem próximo do marcador. Então, na nossa medida, a gente volta nela, ao invés do valor 60, deixa eu ver aqui, o valor 50. Desceu? Acho que dá para colocar um pouquinho menor, 45. Aí, ou se eu quero descer lá mais um pouco, deixa eu ver, 43. 43 ficou interessante, né? 43 ou 44 aqui. 44 ficou melhor, tá bom? Só que agora, nós temos um detalhe, olhem só, eu só quero que esse estouro, ele apareça quando a porcentagem da meta, ela for maior ou igual a 100, maior ou igual não, maior que 150%, ok? Que é o valor máximo que a gente pré-determinou. Então, a gente vai voltar na nossa medida, e aí nós vamos criar aqui uma outra variável, e aí voltar na medida estouro, tá? Olhem só, criar uma variável, que vai ser a visibilidade, visibilidade, será igual. A gente vai fazer um check simples, tá? A gente vai fazer se a variável, v meta, ok? Essa variável aqui, v meta, ela for maior que 150, então eu quero que ele, que o estouro fica posicionado bem aqui no valor 150, ok? Então vai retornar o valor 150. Se não, vai retornar um valor em branco, ok? Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Primeiro, eu vou pegar essa visibilidade e vou colocar ela bem aqui, no nosso marcador, tá bom? E aí eu vou apertar Enter. E aí, a princípio, funcionou, mas não da maneira que eu quero, por quê? Olhem só, qual que é a porcentagem da meta aqui? 100%. Então, caiu no estouro, caiu o quê? A meta é maior que 150? Não, é menor, né? O valor aqui da meta é 100. Então, caiu aqui no valor em branco, só que o valor em branco tá me trazendo bem aqui, no zero. Então, a gente precisa fazer o seguinte, olhem só, essa nossa régua, ela vai de zero a 150. Então, basta, ao invés de retornar em branco, retornar algum valor que não está nesse range. Pode ser menor ou maior. Nesse caso aqui, eu vou colocar para retornar o menos 1, ok? E aí, se retornar o menos 1, percebam que o foguinho vai sair. Ele só vai aparecer aqui na posição 150, ok? Quando a meta for maior ou igual a 150%. Vamos fazer esse teste? Olhem só, vou colocar a meta aqui, por exemplo, com o valor 150. Ela é maior que 150? Não. Então, perfeito. Agora, se a meta for, por exemplo, 151, 151% é maior que 150. Então, tem que aparecer o estouro aqui, tá vendo? Olhem só, perfeito, né? Basta agora a gente fazer o seguinte, posso deixar o percentual da meta, né? ele dinâmico mesmo, sem eu ficar setando os valores aqui na mão. Olhem só, o nosso marcador praticamente, né? Prontinho. Selecionar o tubo, olhem só, passou de 150%, aparece aqui o estouro. Olhem só, show de bola. Agora, o que a gente precisa fazer, galera? A gente precisa, né? Colorir o... Colorir aqui, né? A parte onde for abaixo da meta e acima da meta e também colocar essa linha aqui, né? Então, primeiro, vamos colocar essa linha. Vamos lá. Com o gráfico selecionado, vamos aqui em opções, vamos descendo aqui, vou só ver onde aqui é. links de referência? Não, linhas de tendência, deixa eu ver. Não é linhas de tendência, é links de referência, eu acho, links de referência, isso mesmo. E aí nós vamos aqui, adicionar uma linha. Eu quero adicionar uma linha constante aonde? Aqui no eixo X, tá? Uma linha constante. Então, qual que é o tipo? Minha constante no eixo X. Aonde que eu quero esse valor da linha? Você pode utilizar uma medida para deixar dinâmico, mas aqui eu vou deixar fixo, tá? Eu quero uma linha aqui, ó, no valor 100, ok? Eu coloco aqui o valor 100, que apareceu aqui para mim. Eu quero com essa cor aqui mesmo, tá? Você pode modificar a cor, a transparência, mas eu vou colocar essa cor aqui, a transparência 50. E aí no nosso original, tá vendo que tem esse texto aqui, meta 100%, eu quero também esse valor. Então, aqui onde a gente adicionou a linha, ao invés desse nome, eu vou fazer o seguinte, clicar duas vezes e vou colocar o nome que eu quero que apareça, meta 100%, ok? E aí para eu fazer ele aparecer, basta a gente vir aqui, ó, e habilitar o rótulo de dados. E aí no rótulo de dados, opa, habilitar o rótulo de dados, eu quero que apareça, né, o nome. Olha só, o nome. Só que eu quero não que apareça ele aqui, ó, na parte esquerda, né, antes da linha. Eu quero que apareça depois da linha, ou seja, na parte da direita. E aí você pode colocar, se você quer na parte de baixo ou se você quer na parte de cima, que é conforme eu vou deixar aqui. Olha só, bem interessante, né? Isso aqui, galera, praticamente, né, agora o que a gente poderia fazer? A gente pode remover o eixo Y e o eixo X, né? Então, um gráfico selecionado, basta a gente vir aqui, ó, nesse pincelzinho, e aí vou desmarcar o eixo X e vou desmarcar o eixo Y. Se você quisesse finalizar o seu gráfico, olha só, já poderia finalizar, né? Porém, eu quero ir além, né? Eu quero que essa linha aqui, essa parte da linha, que está antes da meta, fique vermelha, e depois da meta, fique da cor verde. E aí eu estou falando isso em junho de 2023. Como assim, Jefferson? Não tem como a gente colorir aqui essa linha, tá? A gente vai ter que utilizar um outro artifício. Como assim? Vou vir aqui em inserir, e aí eu vou colocar formas. Olhem só, vou colocar esse retângulo. Olhem só, vou colocar esse retângulo. E aí, a princípio, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou vir aqui em exibição, em exibição, e aí eu vou habilitar essa guia aqui, ó, de seleção. Percebam que vai aparecer mais um quadrinho aqui, ó, seleção, ok? Por quê? Olhem só, eu sou bem organizado, eu gosto de renomear os elementos. Então, esse retângulo aqui, eu vou colocar ele assim, ó, rect, de retângulo, vai ser o que é abaixo da meta, ok? Olhem só. E aí eu vou posicionar ele bem aqui, ó, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai colorir ele, né? Então, estilo da forma, eu vou tirar a borga, e aqui em preencher, eu vou colocar, né, uma cor vermelhinha. E aí o que a gente pode fazer é deixar mais ou menos no mesmo tamanho. Pronto. Agora, pronto, já temos aqui esse retângulo, Ctrl-C, Ctrl-V, vou copiar e vou colar. Agora, aqui na guia de seleção, esse vai ser o retângulo acima da média, né? Acima. E aí o que a gente vai fazer? Vamos colorir ele de uma outra cor. No princípio, né, essa cor aqui, dois do meu tema. E aí eu posiciono ele aqui, ó, bem certinho. Ok? Agora o que a gente vai fazer? Olhem só, nós vamos selecionar esses dois retângulos, e aí Ctrl-G para agrupar, eu vou colocar aqui, ó, que são os Rects da meta. Estou renominhando aqui. Ok? E agora eu vou jogar, percebam que esses retângulos, eles estão acima aqui de todos os outros visuais. Então, onde que está o nosso gráfico? Ele está aqui, né? Nosso gráfico está aqui. Então, na visualização, eu vou colocar o gráfico acima dos retângulos. Olhem só. Prontinho. Agora o que é que eu preciso fazer? Está vendo? Essa linha branca aqui, do gráfico, basta a gente remover ela, né? E essa linha branca, o que é que ela é? Essa medida da régua, né? Basta agora a gente tirar a régua. Olhem só. Nós temos esse visual. Olha que interessante. Né? Aí agora, pessoal, basta vocês criarem, né, uma página de Toachip e utilizar esse visual. Fica bem interessante, né? Então, olhem só. No original, eu criei essa medida aqui, está me capturando, né, o nome do mês. Prestem atenção aqui. Olhem só. Como que eu criei essa medida? Bem simples, tá? Eu vim aqui, ó, que vai ser o título. Então, eu tenho aqui a medida título. Olhem só. Eu coloquei um texto fixo, né, porcentagem da meta em, e aí eu utilizei o Selected Value para capturar o nome do mês, né, que estiver lá na minha tabela calendário. Aí fica assim, porcentagem da meta em agosto, porcentagem da meta em julho. Aí é só vocês colocarem no cartão. E aí, nesse caso aqui, o que é que eu fiz? Esse visual, eu utilizei ele em um Toachip, ok? Olha só. Você pode diminuir aqui um pouquinho, pode aumentar ele aqui assim, ó. Ele aqui. E aí eu utilizei ele no Toachip. Olhem só. Cadê o Toachip? Toachip. Toachip Indicador. Utilizei ele aqui, tá vendo? Deixa eu diminuir aqui o tamanho. Prontinho. Olhem só. Utilizei ele aqui. Aí eu associei esse Toachip em algum relatório, né, que eu tenha, que eu tenha um gráfico, né, ao longo dos meses, que eu consiga ver a meta. Olhem só. Aí, um outro detalhe, galera, que alguma, talvez, né, vocês podem achar difícil pra formatar. Cadê? Deixa eu ver aqui o indicador. Talvez vocês queiram, por exemplo, modificar o tamanho, né? Ah, eu quero que o tamanho seja, por exemplo, menorzinho, ou seja maior, ok? Aí você vai falar, pô, mas onde que é o valor zero e o valor, por exemplo, o valor zero e o valor 150 aqui pra eu configurar a barra? Aí é simples. Basta você vir na medida, né, por exemplo, porcentagem da meta. Comentem, né? E aí, por exemplo, coloque o marcador no ponto zero. Coloca o ponto zero. Beleza. Agora é só você pegar o gráfico e posicionar ele aqui assim, ó. O gráfico não, né? Posicionar as formas direitinho. E aí, por isso, que na guia de seleção, o que você pode fazer, ó? Coloca os retângulos acima do gráfico só pra fazer as configurações e aí você vai ajustando aqui. Só. Vou ajustar aqui. Agora você chega na porcentagem da meta, né, novamente. E qual que é o valor máximo? É o valor de 150, né, que é 1.5. Aí é só você pegar o retângulo e configurar ele até o ponto máximo. fez essas configurações. Basta você chegar na medida da porcentagem da meta e deixar depois ela fixa de novo, ok? Prontinho. E aí, claro, né, você pegar o gráfico e colocar acima, né, dos quadrados. Olha só. E agora, tudo dinâmico. Olha só, pessoal. Bem interessante esse visual, né? E aí, galera, essa aula foi isso. Espero que vocês tenham gostado. É bem interessante utilizar esses recursos nativos que o Power BI disponibiliza para não ter a necessidade de utilizar visuais baixados da loja, né? Então, algumas empresas acabam não aceitando visuais baixados da loja dependendo da atualização que a Microsoft fizer. Pode correr o risco ali de ter um bug ou outro até que o desenvolvedor do visual corrija. Pode levar aí um tempo. Então, trabalhando com visuais 100% nativo, a gente garante, né, que o nosso painel não vai ter problema algum, ok? Então, a gente consegue fazer muitas e muitas coisas com os visuais nativos. E é isso que eu venho trazendo aí ao longo dos vídeos. E aí, se você gostou, pessoal, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, ok? Comentem, mas comentem bastante para o YouTube ver que esse conteúdo é relevante e acabar entregando para mais pessoas. E ativar também o sininho, né, para vocês sempre ficarem sabendo de primeira mão assim que eu postar um vídeo no YouTube. Ok, galera? Então, deixa a força aí para o canal. Ajuda o canal a crescer compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. E é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer ajudar. Forte abraço. Fui! Fui!